O engenheiro florestal Tiago Magalhães Meireles trabalha há anos em projetos relacionados à sustentabilidade. A atuação dele vai do manejo florestal à preservação e recuperação da biodiversidade. Essência que o conselheiro do CREA Minas ajuda a difundir na Universidade Federal de Lavras, no sul de Minas. O docente, colegas e membros da comunidade acadêmica reúnem esforços para tornarem o campus autossuficiente. Lá, a usina de tratamento de água e de esgoto também fazem reuso de água. Ainda não tem autonomia em energia elétrica, mas a UFLA já conta com uma usina fotovoltaica. E toda a iluminação é feita com lâmpadas de LED. Para quem não sabe, a UFLA já há alguns anos adota essas práticas no campus. A gente já trocou grande parte da nossa rede elétrica, substituindo lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED. A UFLA também hoje possui uma usina fotovoltaica que supre uma parte da energia necessária para funcionar a universidade. Além de reaproveitamento de água de resíduo, a gente tem também uma usina de tratamento de esgoto, uma usina de tratamento de água. Todas essas atividades juntas somam para a gente conseguir ter uma universidade cada vez mais sustentável. Ações para a sustentabilidade no meio acadêmico e aplicações na sociedade. Esse será o tema da palestra que ocorrerá às duas da tarde, no dia 30 de setembro, na Sala Creaminas do Congresso Brasileiro de Educação e Engenharia. Pró-reitora administrativa do Centro Universitário de Itajubá, a engenheira civil Cidélia Maria Barbosa Lima será a mediadora do painel. A coordenadora regional do Colégio de Instituições de Ensino do Creaminas destaca o valor do conhecimento. O conhecimento gerado nas universidades sobre a sustentabilidade ambiental deve ser difundido por meio da atuação de alunos e professores no ambiente de trabalho, pela realização de seminários e congressos, pela participação de representantes das universidades em conselhos municipais, estaduais e federais, na participação em elaboração de políticas públicas e dando exemplo prático de gestão para sustentabilidade em seus próprios campi. Também vai participar do painel o engenheiro civil Eduardo País de Moraes, membro do Colégio de Instituições de Ensino do Creaminas. Ele vai apresentar casos e soluções da academia para problemas das cidades. Para saber mais sobre o programa do Cobenja, acesse creia-mg.org.br.